A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quando eu cheguei aqui pra Rondônia em 66 tudo que a gente via falar é que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar um branco que matou a minha parede matou num caro a filha a menina e o filho o menino esse aí o tapete de uia olha esse outro e aí eu fico me perguntando será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá pra manter essa porra desse país? Então a gente tem que tá aí correndo atrás de vestígios pra provar que os caras existem se a gente não conseguir isso e ela vai voltar pra mão dos fazendeiros, madeireiros sei lá quem O Jair o tapete ali ó É aqui do teu parente mesmo? É, é meu parente É Ticum, teu irmão? É, meu irmão Faz dia que ele passou aqui Um problema maior com eles é se sei lá um madeireiro, um galimpeiro encontrar com eles com certeza se eles puderem matar eles ele não vai dispensar não Esses caras vivem sem precisar de nada eles querem uma tocha de fogo um facão e um machado eles não querem mais nada eles precisam disso e da floresta em pé São eles? São eles? São eles? são eles? é